Meu Deus do céu, que linda! É? Nossa! Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui com o Doutor Pra Tudo. Hoje é um vídeo diferente, a gente tá aqui no encontro do Atari de 50 anos aqui no Shopping Paulista. Vou mostrar pra vocês aqui como tá sendo o evento e saem com a gente aí. Logo no início eles mostram um pequeno histórico do Atari que vai desde a sua criação e desenvolvimento em 1972 até a sua última versão criada que é o Atari VCS em 2017. Quem quiser saber mais informações tem um QR Code aí na tela. A feira disponibiliza dois arcades baseado em emulação de Atari e cinco consoles da Tectoy também baseado em emulação modelo Flashback com 110 jogos na memória, permitindo você jogar até em torno de 20 minutos aí durante a feira. O evento ainda conta com espaço aí pra criançada, pra quem vai com uma criancinha pequenininha de colo, pode levar a mamãe junto, tem desenho pra pintar e um monte de coisinha pra brincar. Tem painéis também pra montar quebra-cabeça e outras coisinhas aí que podem ser feitas aí durante o evento. Esse aí é o pôster da Aterrissagem Lunar. Ele é branco e preto, mas conforme você monta o quebra-cabeça em cima dele ele vai ficando colorido, é bem bacana. E esse é o traidor da Tempestade. Tinha uma criançadinha brincando ali, eu não consegui tirar foto dele montado, porque elas não deixavam parado quieto nenhuma peça. Pra quem nunca viu o que eu duvido, aí tem um Atari 2600 de madeira. Esse Atari já tava até com uma modificação feita, dá pra ver um fiozinho de AVMOD ali, que ele colocou um RCA, dá pra ver da parte de trás, só que eu não tirei foto. E esse outro Atari aí que é o modelo que saiu com fonte interna. Eles até colocaram ali uma fonte externa junto, mas lá atrás não tinha o lugar do plug da fonte. Aí o pôster do Míssel Comando, que vinha na maioria dos Atari 2600, depois passeou a ser na versão S, o Enduro. E também tiveram outros Atari aí que não saíram no Brasil oficialmente. O Atari 400, 800, o 5200, 7800, Atari Jaguar, VCS e alguns arcades. Esses aí são os consoles disponíveis lá pra poder brincar um pouco. O Atari Flashback da Tectoy. É um modelinho legal, vem com 110 jogos, mas ele é travado, você não consegue colocar mais jogos nele. Ele é basicamente o mesmo modelinho da ATGames. Ele vem com um joystick igual o tradicional. Ele vem com algumas funções no controle, como Start, Select. Você pode até gravar o jogo pra continuar depois. E tem o botão de voltar, como se estivesse num emulador mesmo. Ele é um emulador, mas é igual emulador de computador. A etiqueta de referência embaixo do console do Atari da Tectoy. E finalmente o arcade aí com a emulação de Atari. Eu acabei jogando um pouquinho. E acabei jogando Canguru aí, dá uma olhadinha aí. Bom pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O evento vale a pena dar uma conferida lá pra quem estiver passeando no shopping. Em relação ao Atari 2600, vale muito a pena. Tem bastante coisa pra ver e relembrar. Na minha opinião, o que faltou só foi os atares antigos. Principalmente os que não vieram para o Brasil. Poderia ter sido disponível nos arcades, já que é uma emulação. Eles ficaram muito restritos ao Atari 2600. Mas como foi o que fez parte da nossa história de moleque, eu achei que ficou bem bacana o evento. Vale a pena conferir. Quem tiver oportunidade, horários e datas aí no vídeo. Obrigado pessoal, um forte abraço e obrigado pelo prestígio.